Mãe, você não vai pegar o suco, né? Firmando a feijuada. Gente, você tem um cacho de feijuada. E esse daqui é a couve. Olha que couve verdinha. Gente, é jantar em família. Eu pego outra cadeira. Traz duas, dá bom? Tem o que aqui, Dadá? O que tem aqui? Tem de tudo, hein? Tem de tudo. Tem calabresa. Tem linguiça, não sei. Gente, eu vou falar pra vocês. Isso aqui é pra quem gosta, é um prato cheio. Mas eu não gosto não, hein? Não gosto de carne nenhuma. Mas então tá bom. É só queria mostrar pra vocês, tá bom? Depois eu ponho na descrição do vídeo o que colocou aqui, tá? E a covinha é pra acompanhamento. Jantar em família. Até o próximo vídeo. E aí, gente. Está bom. Não gosto denahm. Vamos lá. Até o próximo vídeo. E aí, gente.